Ninguém ouviu um solo sar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, Desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares, Do quilombo dos palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconvidentes, pela quebra das correntes, Nada adiantou, e de guerra em paz, de paz em guerra, Todo povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. Oh 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 É surprecedor Ai, mas que agonia O canto do trabalhador Esse canto que devia Ser um canto de alegria Sou apenas como sou o sartor Ninguém ouviu Um solutário do roubo No canto do Brasil Um amêndo triste sempre recuou Registriu e o guerreiro Quando o cartilheiro E o lar cantor Negrito Um canto de revolta Pelo jato No quilombo dos calmares Onde o frio funcionou Fora a luta Dos incontestentes Pela guerra das correntes Nada de amor E de guerra em paz E de guerra Todo povo nessa terra E de guerra em paz Ai, mas que agonia O canto do trabalhador Esse canto que devia Ser um canto de alegria Soa apenas como um sol ser de dor Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Obrigado.